Bom pessoal, nos vídeos anteriores a gente ensinou como faz para fazer as plaquinhas maquiadas, certo? Aí no outro vídeo a gente ensinou como faz para fazer faixas e agora a gente vai ensinar como faz para unir faixa por faixa. Bom, primeiramente, pegue a primeira faixa, certo? Coloquem dessa maneira aqui. Peguem a próxima, escrevi essa aqui, no caso. Então vocês peguem ela, coloquem ela encaixada aqui, certo? Aí o que vocês fazem? Coloquem ela por cima, deixando uma bainha aqui bem pequena, até menos de um centímetro se der. Com os pesos. E pegue a cola, certo? Aí passa a cola aqui. Como vocês veem. Começa aqui. E vem até aqui, certo? Aí o que vocês fazem? Só ir dobrando para cima, normal. Pronto. Você vira? Está unido. Unido as faixas aqui. Unido as faixas aqui, certo? Um tava aqui. Unido essas duas aqui, certo? Estão fazendo um pause. Pessoal, eu estou mandando aqui. O que vai ter uma faixa? Não está unindo aqui. Muita gente pergunta também, se pode unir do jeito antigo, sim. Certo? Também pode. A gente vai estar demonstrando aí como que faz. No final, a mesma coisa. Salta o pompejo. Pega a cola. E cola assim, normalmente. Certo? Pronto. Unir também. Está faltando apenas o último pedaço aqui da bandeira. Essa parte de cima que eu tinha feito tudo. E falta também aquela... Vou fazer uma extensão aqui da minha bandeira também em cima, que a gente vai estar ensinando como que faz aqui. Certo? Vocês podem ver. Estava sentando a bandeira. A gente vai estar ensinando esse termo aí. Para prender a bandeira. A gente vai estar prendendo ela com argolinha de papel cartão. Certo? Dá aí legal. Fica bem levinho também. A gente vai estar ensinando depois como argolar a bandeira, certo? É só passar aqui. Arbolinha de papel cartão. Até uns dois metros dá para fazer a bandeira, porque não vai exigir muito. O texto da bandeira dá para prender legal ele. Certo? A gente vai estar ensinando isso aí depois. Vou estar finalizando a primeira bandeira. Certo? Falta apenas uma faixa para mim. Beleza? Aí a bandeira aí. Certo? Através do projeto que a gente foi ensinando aí. Vai subir com um letreirinho em cima também escrito. Olha! Certo?